Salmo Responsorial 47-48 Recordamos ao Senhor a vossa bondade, em meio ao vosso tempo. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, na cidade de Limora. Seu monte santo, esta colina encantadora e alegria do universo. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso. Como vimos dos antigos, contemplamos, Deus habita esta cidade. A cidade do Senhor impotente, que Ele aguarda eternamente. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade, em meio ao vosso tempo. Com vosso nome vai também o vosso louvor, aos confins de toda a terra.